Um dos bairros mais antigos de Martas Vínia. Ele surgiu no século XIX como um acampamento religioso. Os fiéis vinham pra cá no verão pra rezar. No começo eles ficavam em barracas improvisadas. Aí depois, resolveram construir essas casas de madeira, que mais parecem casinhas de boneco. Elas foram erguidas em torno de um templo religioso, e não eram pintadas. Até que alguém resolveu que exagerar na cor não era pecado. E aí cada casa foi ficando mais enfeitada que a outra. Hoje ainda existem cerca de 300. Os moradores fazem questão de exibir na fachada a data da construção. Mas são as mansões mais afastadas que atiçam a curiosidade. A ilha é um refúgio de celebridades e de presidentes americanos. A tradição começou com os Kennedy. A família ainda hoje tem casa em Hayanes, numa cidadezinha próxima na costa de Cape Cod, que costumava passar os verões na região. Nos anos 90, o então presidente Bill Clinton escolheu Marta Sviniar pra passar as férias. O Barack Obama, outro democrata, já passou os seis verões aqui, com a primeira-dama Michele e as duas filhas. Juliana da Silva é editora assistente de um dos jornais de Marta Sviniar. Ela conta que quando o presidente está por aqui, a segurança muda a rotina do lugar. O trânsito está no topo. Trabalha um pouquinho. A vida é de todo mundo. Mas acho que no final das contas, todo mundo se sente privilegiado de poder ter o presidente visitando durante três semanas com a família e fazer parte do seu cotidiano. Entre os brasileiros que vivem na ilha, ninguém esteve tão perto da família Obama quanto Mara Carminati. Ela é empresária e no ano passado se ofereceu pra trabalhar como arrumadeira na casa onde Obama passa férias. Mara foi escolhida depois de um rigoroso processo de seleção. Os serviços secretos conversando comigo, eles falaram assim, a gente sabe de coisas da tua vida que você não sabe. Ela conta que a segurança era tão rígida que os funcionários levavam até uma hora e meia todo dia pra conseguir entrar na casa. Eram vários pontos de checagem. Qualquer movimento que você faz dentro da casa, dentro da primeira família, existe sempre um agente seguindo você. Mas o que mais chamou a atenção dela foi a simpatia de Obama, que fez questão de agradecer pessoalmente aos funcionários. Deu uma caixinha de chocolate e chamou cada um pelo nome. Fui lá, cumprimentei, ele falou Mara, muito obrigada pelo seu trabalho. E ele, um por um, ele saiu cumprimentando todo mundo. Quem que estava mais contente aqui? Eu posso dizer que era eu. Com certeza, absoluta, era eu. Mas o maior orgulho dos moradores de Martha's Vineyard é conseguir preservar a natureza e a história da ilha. A praia de Mosho e as falésias de Gay Head ficam numa área sagrada. Aquiná é o território dos índios e seus descendentes, que habitam a região há mais de 3 mil anos. A preocupação em manter a paisagem intacta é tão grande que escalar a falésia e tocar nas paredes de barro é proibido. A mais recente conquista da comunidade foi salvar o farol, que há mais de 200 anos compõe o principal cartão postal da região. Até mais deste ano, o farol ficava 40 metros mais pra frente, quase na beira da falésia. Mas por causa da erosão, a estrutura de 400 toneladas corria o risco de cair no mar. Aí começou um gigantesco trabalho de engenharia pra mudar o farol de lugar e salvar um dos símbolos mais queridos da ilha. A obra custou 3 milhões e meio de dólares, cerca de 14 milhões de reais, e mobilizou toda a população. O dinheiro veio de doações e de fundações públicas e privadas. Richard Speedmore, o selador do farol, conta que trabalhou durante 5 anos com os preparativos da obra. Depois que a estrutura já estava no trigo, foram apenas 3 dias pra mudar de lugar. Esse farol tem muito da história americana e da história da ilha. Salvar essa estrutura ajuda a manter unida a população de marcas femininas. Os geólogos que acompanharam o trabalho dizem que aqui o farol vai poder ficar por mais 100 anos, um dos pontos mais bonitos da ilha. E onde o pôr do sol é sempre um espetáculo. A família que deixou o Brasil sem nada e hoje tem uma rede de padarias da região de Boston. E os jovens brasileiros que conseguiram uma vaga na melhor universidade americana. É daqui a pouco.